Opa, fala pessoal, eu sou o Ezequiel, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocks Fruits E galera, tô aqui no exato momento, beleza, que vai sair simplesmente a sneak peek do update de Natal do Blocks Fruits Galera, isso mesmo, velho, eu estou aqui no exato momento, 12 horas da noite, adivinha, galera, isso mesmo, no momento da ceia É, estou aqui de buchinho cheio, velho, pra me ver esse sneak peek, porque já tá no YouTube, beleza, já vai começar daqui a pouco, na verdade, agora, tecnicamente, né Então vamo lá, velho, não quero enrolar muito aqui não, porque como eu tô no exato momento, já tem que ir lá pro YouTube, velho, pra gente ver essas sneak peek, claro, vou fazer uma análise dela aqui, velho E vai ser postado bem cedinho pra vocês, então vamo lá, velho, vamo ver essas sneak peek agora, que deve tá muito insana, hein Então, mas antes disso, velho, deixa o like, se não se inscreva, e ativa o sinal também, e entre lá no grupo do Vascoge e no grupo do Blocks, que estão aí na descrição, belezinha, velho Pra você fazer parte da comunidade do Menino Isa e Let's Bora Vamo lá, galera, tô aqui, um segundo, zero, vamo lá, vai ser sem pausa, tá, galera, depois eu posso pausar Que isso? Oxi Tá, não entendi, é a Dora Despertada? Espero que, espero que sim, né Galera, que, meu Deus, o que que é isso? É um monte de ataque maluco, não, esse aqui é a Dora Despertada Se não for a Dora Despertada, não sei mais o que é isso, eu não entendi Uma ataquezão de corrente muito doido Ué O que é isso? É uma, é a Trial? Ou é alguma, ou é realmente a Dora... Calma, galera, que eu não tô entendendo, tá, tipo, é muito confuso, galera Posso tá falando uma coisa nada a ver aqui Claro que a gente vai saber depois Eu não sei se é a Trial of Rated, já que ele tá na água, ou é agora o ataque da Dora Ou alguma raça despertada, né, uma habilidade da raça despertada Talvez possa ser Remake da Soul, provavelmente Que isso? Não, pô, a Soul foi lançada agora, como é que já vai ter remake? Não entendi, mas tô curtindo, né Meu amigo, o que que é isso, galera? Ué Não, é a Soul, tipo, você dá pra ver que é um remake Não é a Soul Despertada, tá, galera Mas por que tem ataque de gelo? Vocês viram no ataque de gelo? A Soul Despertada vai atacar gelo Essa daí é a Snow, tá, que vocês viram lá, que eu postei no TikTok Sobre a Snow, né, velho Se você viram no TikTok lá, você viu antecipadamente Que vai ser o que? Fruta da Neve, tá, galera No update de Natal, né Mas vai ter tudo isso, velho Claro, uma nova fruta, que deu pra entender que vai ter uma nova fruta Alguma Dor Despertada vai brilhar de raça Despertada A Soul Remake e a Fruta da Neve, né E... Isso aqui é a raça, hein Ah, de novo, velho Eu tô me deixando maluco, galera Não entendi esses olhinhos Tá, aí tá o admin falando, né Tudo mais Vou diminuir essa parte aqui, tá, galera Pra vocês ouvirem minha voz, né Aqui dá pra ver Ah, é realmente, galera Ele tá com a Dor E dá pra ver o tanto de estoque que ele tem da fruta Seria isso, né É realmente a Dor Despertada, galera O que todos sonhavam Que todos esperavam a realidade A Dor Ele tá usando vários ataques malucos Olha isso Portal Dash Paralelscape Vai ter 300 de Master de ultima habilidade Não sei se já é 300 de Master Mas vai ter 300 de Master de ultima habilidade Velho, Dimension Rift Ele é... Ah, então esse é a dimensão da porta, velho Só que tá muito mais bolado Tem umas correntes muito doidas em volta E ela tá totalmente azul Falo pra vocês aqui que eu acho o design muito estranho Tá, tipo assim Eu acho que deveria ter a cor verde E aparecer uma porta que tá parecendo um portal, tá Tipo, eu sei que... Peraí Isso aqui é a Dor Calma aí Eu falei a Dor Mas o nome da fruta tá Portal Eu acho que pode ser uma fruta totalmente nova, tá É o que eu tô gravando aqui no momento, tá, galera Não, mas isso aqui é uma Dor Despertada Mas vai que não é Vai que é uma nova fruta, realmente Vai que a Dor Despertada se transforma no nome Chamada Portal Eu não sei, tá, galera Só sei que isso daqui é muito doido E eu quero muito Eu quero muito essa fruta, velho Eu quero ela Me indê, papai Me indê Eu tô maluco com essa fruta agora Eu quero Eu tenho que pegar essa fruta Eu tenho que pegar Não tem jeito E o... Não, galera Realmente, não é a Trial, tá Não é a Trial É o ataque mesmo, velho Deixa eu ver o sonzinho aqui Sonzinho bem padrãozinho De boa Normal É o ataque, galera Você prende o inimigo no meio da água Muito doido Dá uns ataques muito insano nele, né Tipo, o que deu pra entender é isso, beleza E os... Não, galera Essa fruta aqui, meu Tá, 300 de Master É uma frutinha ali Que tem uns ataques interessantes Então eu acho que vai ser Na faixa de 2 milhões, tá, galera Pra cima, tipo Só, mas não vai passar de 3, tá De 2 milhões 2 milhões até 3 milhões O preço dela, né, velho Eu acho que não vai passar disso Talvez até 1 bilhão 1 bilhão e 500 mil Até 2 milhões De valor de raridade, não Acho que vai ser uma fruta tão boladona Assim da vida, não Mas o que dá pra entender É que vai ser muito insana, tá bom Dá pra ver os ataquezinhos aqui, velho O F Você cria 4 teleportes Meio doido Demais, né Tipo Ou você consegue Não, você consegue Spamar, na verdade Vários portais Que ficam meio espalhados Então esse aqui realmente adora, tá, galera Já que os ataques são Idênticos Alguns deles, né, velho Do que a Dora normal Então a Dora despertada Seria a fruta portal Já que você desblocaria mais ataques Ela ficaria mais boladona, velho Esse portal dash aqui Dá pra entender Que é o ataque do Z da Dora, né, velho Só que um pouco mais boladinho Você consegue meio que Andar pra frente uma vez Que isso? É um clique É um clique É um clique, galera Que doideira Olha isso Você dá um pulinho, velho Que bonito Que formoso E essa daqui É a Soul Só que é a Soul É a Soul despertada Não, não Não é possível isso Não, galera Se eles virem com uma ideia De Soul despertada Eu vou ficar maluco Isso aqui tem que ser um remake, velho Não é possível Que eles vão lançar uma Soul despertada No período de Natal O que que tem a ver? Se bota um sapo gigante Vira um Naruto Agora, que isso? Não, peraí Um sapo gigante? Não, é o carinha que tá com o sapo, na verdade O que é isso? Eu não tô entendendo nada, tá, galera Não entendo nada Mas tem vários ataques Os ataques são os mesmos As Masters também E parece realmente só um remake, tá, galera Não acho que isso daqui É a Soul despertada E como eles mudaram, beleza Os bichinhos aqui e tudo mais Eu acho que é por conta De direitos autorais, tá, galera Dá pra entender isso, né, velho Que por conta de direitos autorais Tiraram o Zeus e o Prometeus Já que eles estavam idênticos, beleza Aos Zeus e o Prometeus Mas que eles podem ter futuros Dá pra entender que é só um remake Os ataques estão praticamente o mesmo, não Esse aqui não é um despertar E dá pra entender realmente Que só tá mudando o efeitozinho dos ataques Talvez realmente a gente tenha um buffzinho ali Ou uma outra coisa a mais Mas o Zeus deixou de ser uma nuvem de relâmpago Que passou a ser uma nuvem de gelo E o Prometeus tá ali ainda de fogo Mas tá parecendo um, sei lá Um filhote de diabrete, meu parceiro Que isso? Então tá legalzinho Tá os ataquezinhos e tudo mais Mas tem muita coisa, tá, galera Tá recheado isso aqui, velho Que isso? O voo também tá o mesmo, beleza Você consegue voar ali de boinha certinho E tem a neve, tá, galera Vai se chamar Blizzard, na verdade, tá É alguma coisa de frio Frost, congelamento Frio, neve Tudo é neve, tá Tipo, a Light também É essa aqui, a Light V2 Ou é V1, beleza Que vai ter remake de novo Não sei se eles vão fazer um remake de novo na fruta Pra equilibrar Claro que eu falei pra vocês em muitos vídeos, beleza Que as frutas estavam bem desequilibradas, né E tá parecendo muito a do GPO, tá Tá legalzinho, velho Eu gostei, gostei da Lightzinha aí O ataque do Z dela aparentemente vai estar diferente, né Ou é o X Não sei, tá, galera Mas tá legal O Death Step também Como eu fiz naquele vídeo bem passado, né, velho Vai ter também aí um remakezinho nele Ele vai estar muito mais forte Por conta do Black Lag tá bem mais poderoso Tiveram que equiparar, né Galera, se vocês tiveram ouvido aqui uns barulhos É fogo de atifista, né Isso aí não se incomoda, né Tá, o Death Step tá legalzinho Alguns ataques do Z aí que ele tá utilizando Tá muito doido, beleza O do X também Ele tá um pouco parecido com o de antes Mas dá pra ver que ele tá mais fortinho E o C realmente, né, velho Tá com os efeitosinhos aí Bem mudadinhos Mas é bem de leve, tá, galera Nada muito, ó Vocês tão vendo aqui que é nada muito É bem de leve, beleza Então tá bem interessante Mas também eles não vão mudar totalmente, né Tá, eu vou ter o vídeo aqui Acabou a estreia, tá bom Esse é o vídeo, velho E eu quero ver um pouco mais aqui Sobre a Blizzard, tá, galera Vamos ver a fruta Blizzard, velho Eu vou falar Blizzard, tá Já quando ela é Blizzard Então eu vou continuar com Blizzard mesmo, beleza Ele não mostrou muito, tá, galera Eu não sei se ele esqueceu de editar Mas não mostrou a fruta, velho Eu queria muito ver a fruta da neve Ele não mostrou Ele bugou Não sei se foi bom Aqui a Blizzard, dá pra ver que ela vai ter Não tem o número de Master ainda da fruta Isso é bizarro Fico com medo do update Não sair muito recente Eu quero que ele saia logo Mas dá pra ver aqui que vai ter 5 ataques, velho Um voozinho Tornado Flight Então vai ser, acho que vai ser um voo Parecido com o voo da Sandy E outras coisas do tipo É, é interessante Se fosse dizer assim, né Mas a fruta simplesmente não teve ataques, tá, galera Então é um pouco pá E eu queria muito ver os ataques da Blizzard, beleza Da fruta Snow Fruta da Neve, né Mas um resumo que temos aí É apenas frutas, tá bom E, claro, o estilo de luta, né, velho O Left Step vai ser mudado A Light vai ter um remakezinho e um ataque A Soul vai ter totalmente um remodelamento Provavelmente por conta de direitos autorais, velho E também a Dora vai ter um despertar, né, velho Aparentemente ela vai ficar muito mais OPzona aí, velho E vai se transformar na fruta chamada Portal Eu acho que é um despertar, tá bom Eu não acho que seja um remake igual a Soul Porque não faz sentido, né, velho Então vai ser um despertazinho mesmo aí Padrão de boas, né Deixa eu ver aqui a Dora A Dora realmente ela se chama Dora Se chama Porta E vai se chamar Portal depois disso Então, esse é o Sneak Peek Espero muito que vocês tenham curtido, velho Tá aí tudo explicadinho, velho Eu acho que é bem fácil de entender Não tem nada muito secreto nesse Sneak Peek Então é isso, meus queridinhos Deixa o like, se inscreve no canal E falou